A gente está esperando aqui para atravessar a balsa aqui em Laguna. Estacionei a moto ali, está aí olhando aqui as praias. Tem a praia da Tereza, da minha sogra. Então só para incomodar eu vou deixar a minha marca perto da Tereza. Bora atravessar aí. Tchau, tchau. Chegando um brother ali com uma boulevard e um dog. Esquentou, ligou a ventoinha. Leva uns 25 minutos pelo que eu vi ali e nós chegamos aqui e ela saiu. Daí vamos ter que esperar. Esperar uns minutinhos. E hoje está calor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um rolê aquático Tamo na balsa, ali tem o bagulho que empurra o camarão, lá vamos nós, tá com a minha irmã Não. 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 Que massa essa experiência, cara. Que massa. Essa é a série que nós resolvemos tirar, meus amigos. Rodar de moto, conhecer... Foque em lugares como esse. E ser feliz. Precisa ter um motão? Não. Qualquer moto faz. É só programar. Se programar, se organizar. Qualquer moto. A moto é o de menos. Pode ser de carro. Pode ser de Bispo. Pode ser de Titã. Pode ser de YBR. Qualquer moto faz. É só sair da Toca. A gente vai conhecer agora o quebra-mola. Faz a Praia da Tereza. Que espetáculo. Pronto. Não tem ninguém tomando banho na água. Deve estar gelado. Não tem ninguém tomando banho. É só sair do quê. Não tem ninguém tomando banho. Não tem ninguém tomando banho. Depois do dia. Não tem ninguém tomando banho. Não tem ninguém. Vamos lá. A plaquinha ali ó, farol de Santa Marta. O GPS está marcando 3 km mais 8 minutos. O GPS está marcando 3 km mais 8 minutos. O GPS está marcando 3 km mais 8 minutos.